Vamos já ao vivo para a redação integrada com o Emerson Luiz para falar de votação ontem na Câmara de Vereadores aqui de Blumenau e aprovação de novos pisos salariais para enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde e também combate às endemias. O Emerson vai trazer mais detalhes agora. Bom dia, Emerson. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos ligados aqui no Balanço Geral. Durante essa sessão, o líder do governo, o vereador Jovino Cardoso, ele solicitou a conversão para regime de urgência ao trâmite dos projetos de lei complementar todos de autoria do Poder Executivo. O projeto atualiza o valor do piso salarial aos servidores titulares dos cargos efetivos de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias no valor de R$ 2.604,00 a contar de 1º de janeiro e R$ 2.640,00 a contar de 1º de maio deste ano. Já o projeto de lei complementar 2.215-2023 estabelece o piso salarial de enfermeiros e técnicos em enfermagem no âmbito do Poder Executivo, do Samai e do Isblu, no valor, respectivamente, de R$ 4.750,00 e de R$ 3.325,00 a contar de 1º de janeiro de 2023. Os projetos foram aprovados em redação final e seguem agora para a sanção do prefeito Mário Hildebrandt.